Olá, crianças! Bom dia! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Ai, quantas saudades, não é mesmo? Mas nós estamos aqui para mais uma lição. E eu te convido a falar com Jesus agora. Vamos agradecer a Deus? Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela Tua proteção e amor. Eu te peço, abençoe os nossos líderes, abençoe a minha família, abençoe a minha nação. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o que tem agora? Ah, temos o nosso versículo. Então, pegue aí a sua Bíblia. Pegou? Então, vai lá e abra no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém! Então, vamos para a nossa canção? Mas antes, deixa eu te perguntar. Você anda triste, zangado, aborrecido? Mas não pode. Nós temos que estar sempre alegres. Então, vai expulsando aí. Todo mau humor com essa canção. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente Então vamos para a nossa história de hoje E é claro que a nossa história de hoje está na Bíblia Está lá no livro de Marcos, no capítulo 2 Depois você vai lá e confere com seu papai e sua mamãe Eu trouxe também para contar a nossa história, sabe o que? Uma régua, ah sim, espero que você preste bastante atenção Crianças, quando Jesus veio aqui na terra A Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade fazendo o bem para as pessoas Sabe o que Jesus fazia? Ele curava os doentes Sim, e ele também alimentava famintos com pães e peixes E ele andava de cidade em cidade fazendo o bem para as pessoas Certa vez, Jesus teve que ir para uma cidade que começava com a letra C Sim, era a cidade de Cafarnaum E lá na cidade de Cafarnaum, Jesus entrou em uma casa Mas a Bíblia também diz que atrás de Jesus vinha uma multidão de pessoas Sim, e nessa casa as pessoas começaram a se acomodar lá na porta E também na janela, porque não tinha mais lugar para ficar Então eles ficavam lá E lá perto daquela cidade, daquela casa, existiam quatro amigos Que tinha outro amigo que vivia em uma cama Ele não podia andar E a cama naquela época era uma espécie de maca Sim, então eles falaram para esse amigo Ah, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar Eu sei que ele está ali naquela casa Vamos até lá? Ah, crianças, na mesma hora ele quis ir Então os amigos pegaram cada um de um lado E foram até aquela casa Mas crianças, quando eles chegaram lá, o que eles viram? Muitas pessoas, aonde? Na porta da casa E também na janela Ah, mas vocês não podem imaginar Que atrás daquela casa tinha, sabe o quê? Uma escada Sim, porque eles construíam escada naquela época Atrás das casas Então eles subiram essas escadas E eles foram parar, sabe aonde? No telhado Aí eles começaram a fazer um buraco naquela casa A criança, se fizessem um buraco na sua sala O que você ia fazer? Você ia olhar, não é mesmo? E foi isso que Jesus fez Ele começou a olhar E de repente ele viu Aquele homem descendo por cordas E os amigos dele desceram aquele homem Com cordas e colocaram bem pertinho de Jesus Para Jesus curar ele Aí Jesus viu a tamanha fé daquele homem E falou assim Perdoados são seus pecados Mas crianças Tinha muita gente ali naquela casa Que não acreditava em Jesus Que até zombava dele E pensavam assim Mas quem é ele? Para perdoar pecados Só Deus pode perdoar Ah, crianças E Jesus sabia disso? Você acha que Jesus sabia? Aí, sabe o que Jesus falou? Ele disse assim Por que vocês pensam assim? Não é mais fácil eu falar para este homem Perdoados estão os seus pecados Ou levanta e anda Ah, Jesus continuou dizendo Para vocês saberem que eu tenho o poder Para perdoar pecados Eu vou dizer a você Eu ordeno Pega a sua cama agora e anda E você sabe o que aconteceu? Aquele homem na mesma hora levantou Pegou e saiu andando Ele pegou sua cama e saiu andando alegre Naquele dia, crianças Aconteceu sabe o que? Um milagre Ah, crianças Que linda história, não é? E com essa história A gente pode aprender duas lições Sabe qual? A primeira Que só Jesus pode perdoar os nossos pecados Sim Quando nosso coração estiver assim, ó Triste Cheio de pecado A gente pode pedir a Jesus Que perdoe os nossos pecados Que limpe nosso coração Para ele ficar assim, ó Limpinho Vocês sabem É só fazer aquela oração, né? Para Jesus entrar no nosso coração Jesus Ele perdoa os nossos pecados E você sabe qual é a outra lição? Você tem amigos? Ah, sim E você Já levou seus amiguinhos para Jesus? Para conhecer Jesus? Mas você pode pensar assim Tia Eu não tenho nenhum amiguinho doente E nem paralítico Não, crianças Mas não é só isso Vocês precisam levar os seus amiguinhos Para conhecer Jesus Aquele amiguinho que não conhece ainda Então Eu faço um desafio para você Hoje Quando você puder Ir para a escola Ou ter contato com seus amiguinhos Que não conhecem a Jesus ainda Fala de Jesus para ele Quem sabe, crianças Jesus não vai fazer aquele milagre que você espera Não é só o milagre De restaurar Não O corpo Mas também aqui, ó O coração Ele vai perdoar os pecados E vai ajudar seu amiguinho E você pode ver Um milagre acontecer Essa é a nossa história de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E tchau Carregado de amor Afitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem E aí E aí E aí